Música Música Era Canatlán, Durango Música Pasando el pueblo Santa Lucía Música Hay una curva muy peligrosa Música Y ha curado ya bastantes vidas Música 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 No alcanzó a llegar a su pueblito Música 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 E sou minha voz de ser um grande cantor E os versos que com gosto escrevo São dedicados em seu honor Se me deixaste muito cuidado Maiormente nas turbas cerradas Porque se pode perder a vida Em uma muito simples parpadeada É melhor chegar um pouco tarde Que nunca chegará a tua casa A ritmo do acordeón eu quero Que vivos retombea já no céu E desfilei ao amigo Bernardo Que sua gente o extraña no povo E nossas vidas foram parecidas Teníamos os mesmos sueños No alcanzou a chegar a sua pueblito Nicolás Bravo o viu nacer E me busco por os instrumentos E se nos desea um grande cantor E os versos que com gosto escrevo São dedicados em seu honor E se nos desea um grande cantor Amém.